Pessoal, hoje na nossa aula do vídeo, nós vamos ouvir uma história, na verdade assistir uma história O leão que não sabia escrever, tá bom? Quero que vocês prestem atenção, porque depois eu vou conversar com vocês sobre a história, o que vocês acharam, qual é a moral O leão que não sabia escrever, mas isso nunca lhe atrapalhou em nada, porque afinal ele sabia rugir e mostrar os seus dedos E para ele, isso já bastava, até que em um dia, uma tarde ensolarada, o leão estava passeando pela floresta Quando de repente, encontrou-se entre as árvores uma linda leão Ele rapidamente se escondeu e pôs-se a observar o que o leão fazia com tanta atenção Então ele percebeu que ele estava lendo um livro E aí ele pensou, se eu escrever uma linda carta de amor para ela, ela também vai ler Mas logo, o leão se lembrou que nunca havia aprendido a ler e escrever Então ele resolveu pedir ajuda aos seus amigos da floresta Procurou o macaco e logo pediu Por favor, o macaco escreveu uma linda carta de amor para mim e da sala da louca Pois eu não sei ler e nem escrever O macaco então escreveu uma linda carta, colocou um envelope e entregou para o leão No mesmo instante, já foi em direção ao correio, de tão empolgado que estava Mas no meio do caminho ele pensou, será que a leão vai gostar da carta? Porque ele havia esquecido de perguntar ao macaco o que ela escreveu na carta Então ele voltou e pediu o macaco para que desse a carta E o macaco leia Querida amiga leoa, quer subir nas árvores comigo? Eu gosto de balançar nas árvores e de comer bananas Eu tenho bastante banana e queria dividir com você São deliciosas Saudações O leão Ouvindo aquilo, o leão deu um ungido muito alto e disse Nada disso, eu jamais escreveria uma coisa dessa Então ele rasgou a carta e saiu muito contrariado A procura de alguém que pudesse escrever a carta para ele Pegando no rio, ele encontrou com o hipopótamo Então ele pediu Hipopótamo, por favor, escreva uma linda carta de amor para a leoa E o hipopótamo logo começou a escrever Assim que terminou a carta, entregou para o leão Que ficou muito feliz e foi rapidamente em direção aos correios Para entregar a carta para a leoa Mas mais uma vez, o leão percebeu que não sabia o que o hipopótamo tinha escrito Então voltou ao rio e perguntou ao hipopótamo Hipopótamo, por favor, leia para mim o que você escreveu na carta para a minha amada leoa E o hipopótamo disse Ah sim, claro E leu a carta Querido leoa, quer nadar comigo em rio e mergulhar para catar altas? São uma delícia Saudações O leão Então, fugiu o leão Não, eu jamais escreveria uma coisa dessas Ixi, por ainda não ter conseguido a carta que ele tanto queria O leão, quando encontrou o escaravelho, explicou-lhe toda a situação Então, o escaravelho, por padecido, logo se enviou com a maior boa vontade Escreveu aquela carta de amor E até a carta ele perfugou Animado, o leão foi logo em direção ao rio Achando que dessa vez ia dar certo Ele colocar a carta para a linda leoa que ele havia visto pela manhã No meio do caminho, ele encontrou o crocodilo e perguntou Que cheiro horrível é esse, leão? A carta, disse o leão, é o cheiro que o escaravelho deixou Curioso que era, logo o crocodilo ficou sabendo de toda a história E perguntou se poderia saber o que havia naquela carta O leão, percebendo que nem ele mesmo sabia o que havia escrito na carta E entregou para o crocodilo, que começou a ler Querida leoa, quer rastejar comigo pelo barro? É o que eu mais gosto de fazer É uma delícia Saudações, o leão O leão, ao ouvir aquilo, ficou muito furioso E gritou, não, eu não acredito Ele me deu tudo errado Eu jamais diria uma coisa dessas Então, o amigo crocodilo resolveu escrever uma nova carta para o seu amigo O leão, então, pegou a carta e foi para casa, muito triste Pois não ia mais conseguir depositar a carta, porque já era noite No outro dia, ele acordou bem cedinho e foi rapidamente até os correios para depositar a carta da sua amada leoa Só que no caminho, ele encontrou com seu amigo Urubu Então, ele me pediu um favor Amigo Urubu, será que você poderia ler essa carta para mim para eu saber o que está escrito para minha amada leoa? Claro, meu amigo, é pra já Querida leoa, tenho umas soldas para o jantar Vem a jantar comigo, está uma delícia Ah, não, eu jamais escreveria uma coisa dessas Decepcionado, o leão rasgou a carta em mil pedacinhos Mais tarde, naquele dia, Urubu escreveu uma carta para o seu amigo leão E quando ele encontrou, começou a ler Querida leoa, sou o leão e quem me manda aqui sou eu, quero conhecê-lo Nossa, o leão ficou muito feliz e falou Isso sim, era isso que eu queria ouvir E Urubu, todo em rodar, continuou Podemos sobrevoar a selva e procurar comidas estragadas e a minha preferida, salvações, o leão Isso é um absurdo, fugiu o leão Não, não e não, eu não diria nada disso Eu diria a leão o quanto ela é bonita O quanto eu queria encontrá-la e passear com ela na floresta Não deve ser difícil escrever coisas assim Então, a leão continuou falando tudo que ele gostaria de dizer para a leão Quando, de repente, atraída pelo rugido A leão começou a ouvir tudo que o leão estava dizendo E ela se encantou com as palavras lindas que o leão havia dito a seu respeito Então, ela se aproximou e perguntou para o leão Leão, nossa, que lindo você falou sobre mim Por que você não escreveu? E ele, muito envergonhado, falou que é porque ele não sabia ler e nem escrever Então, a leão o convidou para ir à floresta Pegou um dos seus livros Pessoal, vocês viram aí no desenho O leão não sabia escrever Mas, eu acho que nós estamos trabalhando Faça primeiro o mais importante O que era o mais importante no momento para o leão? Mandar a carta para a leoa? Ou aprender a escrever? Aprender a escrever, não é verdade? Porque se ele queria expressar os sentimentos dele para a leoa Falar o que ele sentia, que ele gostava dela Ele não deveria primeiro ter aprendido a escrever Para depois mandar uma carta Mas não, ele quis facilitar o caminho Pedir para o amigo escrever Só que ninguém consegue demonstrar o que o leão estava sentindo Falar o que o leão estava sentindo Aí, no final da história, acaba Realeou-la Escuta ele contando sobre esse sentimento Para o amigo dele E aí, ela compreende Mas por que você não escreveu uma carta? E ele é sincero É muito importante a gente ser sincero Quando a gente sabe, a gente diz que sabe Se a gente não sabe, a gente diz que não sabe Não é verdade? Porque todos devemos aprender Todos podem aprender Então, ele conta para ela Eu não escrevo uma carta para você, leão Porque eu não sei escrever E a atitude da leoa é, ó Diria ele o que ela faz Vem aqui que eu te ensino Pega um livro E começa a ensinar o leão A ler E assim como vocês Quem ainda não sabe ler e escrever Está tendo a busca para aprender Porque é muito importante Não é verdade? Isso mesmo Vocês estão fazendo Primeiro o mais importante Não é verdade? Fazer as atividades da escola primeiro Mas depois brincar Jogar bola Brincar de boneca Então, sempre fazer primeiro o mais importante Um beijo Próximo